Música Grande abraço pra você e pro Rodrigo Cáceres Que é um humorista muito interessante, ele é ator, locutor, imitador, stand-up E muito mais, ele realmente é um Zacarias Cover simplesmente perfeito Olha aqui pra você ver a foto do Zacarias Cover dele aqui, o Rodrigo Cáceres Como é que é? Como é que o Zacarias faz? Impressionante o que faz, olha, é um Beto Hora 2, é uma coisa impressionante realmente